Salve galera querida, aqui quem fala é o Kamui Shirou e seja bem-vindo a mais uma Jogada do Dia. O vídeo de hoje galera, vamos falar aqui sobre o Observador de Brasas. Você aí que fica se perguntando, mano que laser é aquele que fica saindo da galera? Que skin é aquela? Isso é um skin, dá dano? Ou isso é um patch? Não sei o que é isso Kamui, pelo amor de Deus me ajuda. Tá aqui galera. O canal Jogada do Dia trouxe para vocês com exclusividade o Observador de Brasas. Beleza? Então já deixa logo o seu like, se inscreve se ainda não se inscreveu. Porque todos os dias galera, como de costume, temos uma jogada diferenciada e nova. Beleza? Então vamos para a gameplay. Galera, o Observador de Brasas, ele não é um skin, não é uma roupa, não é um patch, não é nada disso. Vocês estão pensando. Ele nada mais é galera do que uma carta. Exatamente, você coleta aqui a alma vermelha, 25 delas. Você vai aqui no mercado de pulgas, entra na loja, vai em carta de alma e compra o Observador. Tá aqui, eu já comprei. Beleza? O efeito especial dele. A habilidade causadora de dano invoca uma torreta de Observador para atacar os inimigos à frente, causando dano máximo de 600 do ataque a 15k por um período de 20 segundos galera. Então ele fica aí ó, só nos lasers mano, durante esse tempo. Galera, é uma carta aí que você tem que ter como prioridade na sua vida. É mesmo Camuí? É. Beleza? Então faça a trilha direitinho, aproveite os eventos que tem que dar aí o livrinho para ganhar. Beleza? Essa é a carta. Então vamos reivindicar aqui, ao vivo. Reivindicamos, vamos ver os detalhes dela. O que você está olhando? Pare de olhar ou eu comerei seus olhos. Esse galera é o cara, o Observador de Brasas. Beleza? Aí Camuí, então aquele raiozinho que fica aparecendo é esse bicho aí. É galera, exatamente ele. Ó, você vai aqui, equipa ele, está aqui ó, torreta do Observador. Aí você vem e começa o caos. Olha isso galera. Pelo amor de Deus, que coisa linda mano. Nossa mano, acho que deu na vista agora. Olha isso galera. Lindão né mano? Muito gold mano, muito gold galera. Muito massa. Vamos lá para a gameplay né? Vamos ver se esse bicho é bom mesmo. Vamos ver se esse bicho é bom mesmo. Vamos para cima. Vamos aqui no neve, pesadelo. Já apareceu gente aqui pedindo ajuda. Vamos que é nóis. Não esquece de deixar o seu like. Se inscreve se ainda não se inscreveu. Para não perder essas jogadas lindas. Beleza? Então vamos aqui. Pá. Usei o Observador. Vamos ver o que ele faz. Pão. 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 Nossa. Olha isso galera. Que as vezes não aparece o efeito. Tá ligado? Mas ele está causando dano. Porque a animação ela é meio zoada mesmo. Mano. Pelo amor de Deus mano. Coisa louca galera. Muito, muito irado mano. Muito irado. Tá aí galera. Para vocês exclusividade. Exclusividade para vocês. Coisa linda. De novo. Olha isso galera. Galera. Nossa mano. Coisa louca mano. Nossa mano. Galera. Muito irado mano. Olha isso mano. Não para mano. 20 segundos é muito tempo. Show de bola né velho. Tá aí galera. Canal Jogada do Dia. Trazendo para vocês. Essa lindeza. Que é aí. Um dos passos cruciais. Para você estar. Pegando o seu marquês. Beleza? Vamos ver aqui agora. Na prática. Pão. Pão. Lai Gã. Coisa linda mano. Olha esse dano galera. Um milhão já. Um milhão. Mano. Muito massa mano. Muito louco galera. Muito louco mesmo. Loucão. 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 Loucão mano. Vamos ver se o Dexter. Vamos ver se o Dexter consegue aqui. ultrapassar o poder desse observador de brasas. Olha isso mano. Pelo amor de Deus galera. Coisa linda mano. Nossa mano. Muito louco né mano. Muito loucão. O canal Jogarodias só traz gameplay diferenciada. E de alta qualidade. Observadorzinho. Topzera mano. Que louco. Bora Dexter. Vê se tu é palha mesmo. Meu observadorzinho. Dois milhões de danos já galera. Quase três. Pelo amor de Deus. Que que é isso? Bora observador. Eu invoco você. Piau. Coisa linda mano. Olha isso galera. Observador cabuloso mano. Topzera. Pelo amor de Deus. Printa isso. Bugou até o Dexter mano. Ah então vamos né mano. Aproveitar que ele tá bugadão aqui. Só vamos. Voltou. Fala meu Deus. Bora Dexter. Você vai morrer pelo observador. É isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. Mostrando aqui o observador. Na prática. Tamo junto. Deixa seu like. Se inscreve logo se ainda não se inscreve. Entendeu? E até a próxima jogada do dia. Valeu galera. Não esquece que a live é a partir de meio dia todos os dias. Beleza? Abraço. E aí E aí E aí E aí E aí